Além da guerra está acontecendo de fora da cadeia, agora ela continua dentro dela. De acordo com informações, está travada a disputa entre espaços, inclusive dentro do CIS. Os bandidos não aceitam a presença de outros na cela e começam a causar a maior confusão. Não aceitam revistas e querem causar tumulto. Na manhã de segunda-feira, em uma revista, a polícia foi acionada para resolver, em apoio à situação. Acompanhe a movimentação. Mais uma vistoria está sendo feita aqui no CIS, Centro de Inserção Social de Jatair. Há várias denúncias de que teriam arma de fogo dentro do presídio municipal. E neste momento, vários agentes da Polícia Civil, juntamente com policiais militares, estão dentro do presídio fazendo a vistoria. Um verdadeiro entra e sai de policiais. Pela manhã, de acordo com os moradores das proximidades do presídio, vários tiros foram ouvidos. As grades eram sacudidas novamente. Como na sexta-noite, familiares começavam a chegar na porta da cadeia. E de repente, os tiros começaram novamente na porta do presídio. Nossa equipe ouviu toda a movimentação. E os policiais pedindo apoio. Muito bem, você acompanha neste momento toda a movimentação policial. O reforço foi pedido aqui no Centro de Inserção Social de Jatair. Chegando mais viaturas, chegando mais policiais. E aconteceu o maior tiroteio lá dentro do presídio. Nós acompanhamos tudo. Foi realmente uma situação constrangedora. Inclusive, para os moradores aqui das proximidades. Chegando mais reforço, ainda foi acionada a Companhia de Patrulhamento Tático. Os policiais da CPT já devem estar em deslocamento. E você vai acompanhar tudo. Acompanhar as imagens da polícia chegando. Acompanhando neste momento com imagens de Fábio Souza. O reforço policial, então, chegando. Os policiais do Simvimotos também já estão por aqui. Enfim, mais policiais foram solicitados aqui no CIS. No Centro de Inserção Social de Jatair. Olha só, Léo Carvalho, o negócio está meio tenso, realmente, aqui no presídio local. Está acontecendo, então, essa vistoria na manhã de segunda-feira. E o pessoal, realmente, o pessoal está tenso lá dentro do Centro de Inserção Social de Jatair. Os policiais estão todos, todos a postos, prontos para qualquer situação. E nós estamos aqui acompanhando tudo. Mais policiais entraram dentro da cadeia aqui de Jatair. E o negócio está tenso. A diretora do presídio chegou, nesse momento, também, para estar acompanhando todo o procedimento. Os policiais, olha lá, Fábio, com imagens de Fábio Souza, estão ali, ó, a postos. Os policiais do Simvimotos já chegaram, também Simvimotos já por aqui. Enfim, vários policiais estão lá dentro, ao todo, quatro viaturas. E vários policiais estão lá dentro. Mais quatro motos aqui no Centro de Inserção Social de Jatair. E os policiais estão a postos para atender, então, qualquer necessidade, qualquer situação. Você acompanha tudo. Foi toda manhã de tensão para os agentes, policiais e familiares dos presos. Houve momentos bastante tensos. Tchau. Tchau.